Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-p Rapazes do tirote, caralho, a cara do p... Que chegada pra morar Olha aí! Boa! Olha aí! Olha aí! Ele, meu! DJ pra pra lá! Muita atividade é que os DJ vão plantar, vai passar em mim. Vai, ele bora, ele bora, ele bora! Que aqui é Dena Serola pra caralho Penta Eu vi chocou Esse é o Dena Serola pra gente perder Oh, 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 here I am, here I am, here I am